Carol Lombard fez sua estreia no cinema aos 12 anos de idade, depois de ter sido vista jogando beisebol na rua pelo diretor Alan Doan. Ele a colocou como uma moleca em Um Crime Perfeito, em 1921. Aos 16 anos, assinou um contrato com a Fox Film e no ano seguinte conseguiu elogios da crítica especializada com sua atuação em casamento em trânsito. Porém, teve dificuldades em renovar seu contrato após um acidente automotivo. Em decorrência disso, a jovem teve uma grande cicatriz em seu rosto e, temendo perder seu contrato, fez uma cirurgia plástica para esconder a marca, além de aprender a ocultar o desnível com maquiagem. Entre as décadas de 1920 e 1930, ela se tornou uma referência do cinema americano com os sucessos comerciais de comédias e romances. Disputada entre a Fox, Paramount e MGM, estrelou 56 longas metragens, além de 18 curtas comerciais. Na década de 1920, trabalhou em várias produções de baixo orçamento. Fez uma transição tranquila para filmes sonoros em 1929. Em 1930, ela ganhou um contrato com a Paramount Pictures. Conseguiu alguns pequenos sucessos no início dos anos 30. Conheceu William Power, seu primeiro marido, durante as filmagens de Um Senhor Mundano, em 1931. Começaram logo a namorar e em pouco tempo se casaram. O casamento foi ótimo para a dupla, aumentando muito a popularidade de ambos. Eles se divorciaram em 1933, mas continuaram bons amigos e trabalhando juntos. Mas, foi em 1934 que sua carreira começou a decolar. O diretor Howard Hawks a contratou para 20th Century, junto com a lenda de teatro John Bearmore. Primeiro, ela ficou intimidada por Bearmore, mas rapidamente os dois desenvolveram um bom relacionamento de trabalho. Em 1935, ela estrelou Corações Unidos, que a ajudou a estabelecer sua reputação como uma atriz de comédia. Em 1936, foi um grande ano, com sucesso da comédia Irene, a Teimosa, ao lado de seu ex-marido William Power, que se recusou a fazer o filme a menos que ela a estrelasse junto com ele. Seu desempenho rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, porém não ganhou. Seu filme seguinte foi Nada é Sagrado, em 1937. Esse é o único filme dela em tecnocolor e um sucesso comercial e de crítica. O filme também a consagrou como uma das atrizes mais bem pagas do ramo. Em 1939, casou-se com Clark Gable. Ela fez alguns filmes dramáticos. O público não respondeu bem a essa mudança, então ela retornou às comédias. Em parceria com o diretor Alfred Hitchcock em Mr. e Ms. Smith, em 1941. O filme impulsionou sua carreira e ela seguiu com sucesso o que seria seu último filme e um dos bem-sucedidos de sua carreira, To Be or Not To Be, em 1942. Aproveitando o sucesso acidente, fez questão de apoiar o país na entrada da Segunda Guerra Mundial em 1941, sendo um símbolo de patriotismo. Buscando utilizar sua imagem para ajudar o governo e as tropas americanas, a atriz viajou em cidades estadunidenses, realizando comícios para obter fundos em títulos de defesa. Com o auxílio de sua mãe e do agente de imprensa de seu marido, a artista conseguiu levantar mais de 2 milhões de dólares em uma única noite. Para entregar o dinheiro para as tropas americanas, uma festa estava sendo preparada em Los Angeles para receber a atriz. Sua mãe e o agente estavam com receio de viajar de avião e sugeriram a volta por uma ferrovia. Mas, no final, resolveram retornar de avião. No retorno em 16 de janeiro de 1942, o trio embarcou em uma aeronave em direção à Califórnia. Seu avião se chocou contra as rochas perto de Nevada. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu. Foi com espanto e tristeza que Clark foi avisado do acidente. Transtornado, o rei de Hollywood encaminhou-se para o lugar e ajudou no resgate dos corpos.